Salve, salve família! Aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal. E no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixado. Ao mesmo tempo que muitas têm todo o direito de se sentir em plenas, sabe? E que sim, sexys e... Mas deixem as que não gostam falar também. Muito interessante a gente estar falando do assunto gestante, né, Matheus? Porque passa muito por mim isso aí. No problema que eu tive, né? Não sei se você sabe, um das... Você engravidou? Não, eu não cheguei a engravidar, até porque não tem útero. Ah, eu tô brincando. Não, mas eu fiz uma piada, né? Que ficou muito conhecida na minha. Não vou me lembrar. Não, tem o menor problema. Se você não sabe do que eu tô falando, eu te admiro mais ainda. Significa que você não tá perdendo teu tempo com merda e nem comigo, que é outra mesmo. Mas eu fui ver Festa no AP que você gravou. Festa no AP, verdade. Que foi... Ali era 2004. Bombava, né? Ali era grande momento. Primórdia. Quando eu cheguei em São Paulo, porra. Mas... Não sei, desculpa. Não, é o seguinte, eu fiz uma piada com a menina Vanessa Camargo, que eu, num dia, no meu programa, que eu fazia o programa chamado CQC... Sim. Tá começando a clarear. Tá, eu fiz uma piada que ela tava grávida. Que ótimo contar isso pra uma pessoa que eu não conheço. Mas tem que eu tô falando pra um estrangeiro, né? É maravilhoso. Que bom que você não sabe. Porque é fresco pra mim contar essa história. Calma. E aí... De repente eu posso te criticar. Posso? Não, pode. Deve. Pelo amor de Deus. Totalmente. Aqui você pode me humilhar, inclusive. Quanto mais você me bate, melhor. Ela apareceu grávida e eu tinha uma piada. Que eu falava sempre... Já comi muito. Já comi muito. Que eram os caras, quando aparecia. O Felipe fazia merda. O Felipe André, olha, já comi muito. E aí um dia apareceu ela, ela tava grávida. E aí o cara do programa me perguntou. Ela tá linda, né? E eu falei, eu comeria ela e o bebê. E aí... Começou algo que ainda não acabou. Imagino que não. Então assim, nós estamos aqui na minha casa gravando por isso. Senão eu estaria em outro lugar se não fosse pra essa piada. Então assim, começou o negócio. Mas posso te falar uma coisa que talvez eu nunca tinha dito publicamente. Eu já falei muito sobre esse assunto. Você não sabe a quantidade de mensagens de mulheres que me mandaram mensagem falando assim que do caralho que você manifestou o teu desejo por uma mulher grávida. Que é uma coisa que eu tô grávida, eu tô gestante, eu não tô me sentindo bonita. E pô, um cara como você na televisão falar um negócio desse me deu um tipo... Ah, pô, de repente eu tô aqui pimpona e nem tô me dando conta. Não existe esse lugar. Tenho certeza que existiu. É que a segunda parte é pesada, né, Rafinha? A segunda parte é pesada. Você se arrepende? Eu não me arrependo. Jura? Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Por quê? Estamos num momento de terapia aqui. Estamos. Por que eu não me arrependo? Porque eu sou... Eu me arrependo porque a piada era ruim. Não porque era uma piada ofensiva, nem nada disso. Porque eu já fiz coisas muito mais pesadas do que isso. E que não me deram absolutamente problema nenhum. A minha função nessa vida sempre foi testar um pouco esses limites. Brincar com essas questões. Ser um pouco transgressor. O que me deixa triste é que tenho ficado muito grande essa piada. Que é uma piada que eu não tenho absolutamente orgulho nenhum. Porque foi uma... Transpirei, falei na hora. Entendeu? E isso acabou ficando marcado como o Rafinha, o cara da piada do comeria ou beber. Falei, pô, mas é uma piada que tem um ruim. Eu tenho tantas piores, mais pesadas, mas melhores. Mas eu sinto que é o meu papel aí, naquele momento. Principalmente naquele lugar que era o programa do CQC. Eu era o cara que fazia as piadas que ninguém fazia. Sim. As pessoas riam com um pouco de constrangimento. Eu... Causava um incômodo. Era um incômodo, mas era um incômodo que a turma gostava muito. Sim. Só que nesse momento que rolou isso, eu fui... Assim, eu fui... Rolou um ataque fodido. Não tem nada. Moralista. Super moralista. Mas ao mesmo tempo, super compreensível também. Porque a menina não gostou. Quando o alvo da tua piada se incomoda, é duro. Porque o meu objetivo ali não era incomodar ou chatear. Chatear. Não, e eu vou dizer, eu aqui no meu papel de mulher e mãe, assim, que eu até concordo com as mulheres que disseram, pô, que gostoso me sentir desejada, sabe? Grávida. Porque existe também esse lugar de, tipo, do marido não querer te comer. Porque vai machucar o bebê. Ou porque você pode se machucar. Sim. Ou porque... E a mulher tem muito tesão na gravidez, sabe? Depende, né? Depende. Hormonalmente, às vezes, o resultado é completamente o contrário. Vai de altos e baixos. Vai de altos e baixos. Como a nossa vida, né? É, exato. Ou rouba totalmente, ou te dá muito tesão, que é mais comum, né? Porque o hormônio... Talvez tem fases. Eu lembro que na fase final da minha gestação, eu tinha mais vontade de transar, sabe? E... E transou? Não me lembro. Tá bom, não vamos entrar em detalhes. Sim. Sim. Eu sou uma mulher muito sexual. Então, o cara que tá comigo, vai. Tem que trabalhar. Pelo amor de Deus. Tem que trabalhar. E grávida ou não grávida. Entendi. Mas eu entendo esse lugar do... É porque existe uma sexualização também muito grande em torno, por exemplo, da amamentação. Sabe? Uma mulher no carnaval... Uma mulher amamentando é censurada no Instagram. Uma mulher que fala que tem tesão... Uma mulher amamentando? É, amor. Tipo, uma mil não pode aparecer? De jeito nenhum. Você sabe disso, Rafa. Mas, não, calma aí. Mas amamentando, eu não sabia. Amamentando. Não, porque a mulher... Não, porque a mulher... Você corre o risco do seu posto ser retirado. Muito. Ponto. Fora que existe até um pornô, que é o MILF. Sim. Tem tesão em mãe, em grávidas e não sei o que. Existe homens que sexualizam esse momento e ainda existe um lugar muito profundo que... Eu já conversei com muitas amigas sobre isso, que é a mulher sentir tesão do filho amamentando. O filho com a boca no peito. Isso é um assunto muito delicado. Mas esse lugar existe, sabe? Então, assim, é uma gama de assuntos muito delicados. É difícil falar sobre isso, né? O mamilo sendo estimulado. O mamilo é uma zona erógena. Claro. Então, independente se você tá com o seu filho ali ou com o... Você vai sentir um vazão. E falar sobre isso é muito tabu. É pudor pra cacete, sabe? Então, tem mulheres que retraem muito isso, até não poder mais. Nunca, jamais, que é absurdo. E tem mulheres que falam abertamente sobre isso já hoje em dia. Mas é isso. Você vê uma mulher no carnaval, as tetas tá de fora. Tá tudo certo. Sim. Agora, você tem que ir pro shopping e cobrir com um paninho o seu filho pra amamentar. É uma hipocrisia dos infernos, sabe? Sim, sim, sim. Então, essa sexualização que talvez muitas mulheres... Eu entendo. Você tenha falado da Vanessa grávida. Eu entendo. Tenham pegado pra elas. Claro, entendo. E também de comer. Uma coisa nem se usa mais. O negócio meio... Sabe? O tempo muda, Matheus. E eu preciso me atualizar também, entendeu? Eu sou o machista. Eu sou o cara maior. Nunca, nunca... Sou bonzinho, não sou a Matheus. Todos nós somos, Rafinha. A gente tá em eterno desaprendizagem, sabe? Eu me vejo até hoje ainda reproduzindo o machismo. O tempo inteiro. Então, você não vem dizer que você não é. Sou muito. Você é. Elidio é. Ele é. Somos racistas. Somos. É só entender que porra de lugar é esse. Que enfiaram esse chip na gente desde pequenininho. Que a gente podia tirar da gente. E que não é fácil. E que não é fácil.